E neste sábado, gente, amanhã, portanto, tem festa para toda a família, especialmente para as crianças. O repórter Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre as festividades que vão acontecer amanhã ali na Esplanada da NOB. Para quem transitou aqui pela Avenida Rosário Congro, já percebeu que na Esplanada da NOB está sendo montada essa grandiosa estrutura, porque sábado, a partir das 8 horas da manhã, tem festividade por aqui. E é sobre esta ação que eu vou conversar com a Ana Luísa Arcanjo, técnica de políticas públicas da Secretaria Municipal de Cultura. Ana, que festa é essa? É a festa em comemoração ao Dia das Crianças, que se comemorou no dia 12, mas nós faremos a festa agora, no sábado, dia 19. Está sendo preparado com muito carinho, principalmente para as crianças, mas toda a população três-lagoense está convidada para participar conosco. O que as pessoas vão encontrar aqui nessa estrutura no sábado? A estrutura está toda sendo preparada, pois há previsão de chuva, mas estaremos preparados, não precisam se preocupar. E vai ter brincadeiras, vários brinquedos, pintura facial, pintura livre, cabelo maluco, balão, pipoca, algodão doce e apresentação de palhaços. Qual que é a expectativa de público para este sábado? Nós temos a expectativa de em torno de 3 mil pessoas devem passar pelo evento. E o melhor de tudo, que é de graça. Todo o evento gratuito, porque a Prefeitura está promovendo para o município de Três Lagoas e para todos os munícipes. Então, Ana Luísa, vamos reforçar então o convite. Ó, dia 19, amanhã, no sábado, das 8 às 11, aqui na Esplanada NOB. Venha brincar com a gente. Obrigado pelas informações. Então, está aí, está feito o convite para este sábado, mesmo com a previsão de chuva, pode vir aqui para a Esplanada da NOB, porque tem uma estrutura aqui, uma cobertura, para atender a família Três Lagoense e celebrar aí o Dia das Crianças, que foi comemorado no dia 12 de outubro. Volto aos estúdios.